A Comissão de Segurança Pública foi instalada pelos parlamentares durante reunião que aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de março, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para a presidência do colegiado, foi eleito deputado estadual do PL, Gessé Lopes. Ele vai conduzir os trabalhos ao lado do vice-presidente eleito, deputado estadual, Napoleão Bernardes, do PSD. Gessé Lopes destacou os desafios à frente da comissão que vai tratar de um tema que é de interesse de todos os catarinenses. Como eu tenho dito, para mim é prioridade. A partir da segurança pública se tem o restante. A partir da segurança pública é que tu tem estabilidade para investimento em saúde, segurança e até para buscar pessoas para virem morar e investir em Santa Catarina. Santa Catarina já é referência em segurança pública, mas não podemos nos acomodar. Sabemos das dificuldades, sabemos das necessidades. Nós precisamos estar sempre reestruturando. A quantidade de pessoas morando em Santa Catarina está aumentando e a demanda policial aumenta naturalmente, junto com essa demanda aumentando também de pessoas morando e investindo aqui. Então, esse respaldo a gente precisa dar. Sabemos da falta de efetivo, sabemos da falta da necessidade de valorização da polícia, porque eles motivados é quem vai fazer, de fato, a segurança na rua. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, com bastante responsabilidade, trazendo o debate para casa, para que a gente possa fazer as devidas cobranças no governo do Estado. A Comissão de Segurança Pública é composta ainda pelos deputados Matheus Cadorim, do Novo, Luciane Carminati, do PT, Sargento Lima, do PL, Thiago Zilli, do MDB e Pepe Colasso, do PP.